Terça-feira, né? Dia de dar continuidade à preparação específica para a reta final do exame de ordem, visando o quê? O melhor desempenho possível na hora da prova. E para conseguir isso, vocês têm que verticalizar a preparação e trabalhar três disciplinas. Ontem era dia de trabalhar ou CDC ou ECA. Hoje é dia também de trabalhar ou CDC ou ECA. Um dos dois depende daquela prioridade que vocês deram. Por quê? Eu estou falando de quatro pontos só. Só que quatro pontos conquistáveis em dois dias de estudo é uma relação custo-benefício imensa dentro do exame de ordem. Façam-se a pergunta, com um dia, dois dias de estudo, quantos pontos você consegue majorar dentro da prova? Pois fique sabendo que esses meses de preparação que vocês tiveram, dois, três, talvez quatro, estão te dando ali, numa faixa da média, 35, 40 ou 45, mais ou menos. Claro, se você se preparou muito bem, ultrapassa aí essa faixa. Agora, se você está ali nos simulados, inclusive na Mega Revisão, nossa Mega Revisão, vocês podem se cadastrar no simulado, fazer o simulado, baixar o caderno de questões também, com todas as questões do exame de ordem até agora, o e-book gratuitamente, tudo gratuito, acompanhar as próprias transmissões da Mega Revisão. Então, vocês vão verificar que, com apenas dois dias, vocês conseguem ler o CDC todinho, fazer aquele monte de questões relativas ao CDC, faz a mesma coisa com o ECA, um monte de questões, e na hora da prova, de quatro, no mínimo, acerta três. É muita coisa. Esses meses todos que vocês vieram estudando, oferecem essa faixa de pontuação, pois em dois dias, quatro pontos. É muita coisa. É mais do que vocês conseguiram, comparativamente, ao longo de todo o período pretérito de estudo. E amanhã, quarta-feira, vocês vão estudar exclusivamente ética, para conseguir oito pontos vitais. Vitais, vitais. Inclusive, sexta-feira, a partir das 19 horas, vai ter a nossa Mega Revisão de Ética para finalizar todas as transmissões. Quem não viu as primeiras, vai lá no YouTube do Jus 21 e acompanha. Pois bem, esses pontos, na hora da prova, fazem uma imensa diferença. Acertar as oito questões de ética, por exemplo, é determinante para ultrapassar os 40. E botar mais essas quatro na conta, com dois dias de estudo, ajuda brutalmente. Perguntem para todos os candidatos que, nas edições anteriores, ficaram com 38, 39 pontos. Perguntem se não queriam ter feito um pouquinho melhor, um pouquinho diferente, para conquistar dois pontos a mais. E esse é o objetivo nessa reta final. Focar naquilo que vai oferecer o melhor retorno em termos de desempenho na hora da prova. Não é porque eu acho CDC, ECA ou Ética as disciplinas mais fofinhas e mais legais, não. É uma questão puramente técnica, puramente econômica. É aquilo que oferece o melhor para vocês agora. Por isso é indicação de estudar essas disciplinas. Na hora da prova, como elas estarão frescas na cabeça de vocês, foram as últimas a serem estudadas, vocês já começam por elas, têm um excelente desempenho fazendo essas disciplinas, e depois vocês vão dar continuidade com aquelas disciplinas que vocês mais dominam. A sensação de progresso durante a prova. E quando você responde uma questão certa que você está convicta, a sua confiança, o seu emocional vai melhorando, a ansiedade está lá em cima, começa a baixar e você consegue arrancar de si mesmo o melhor desempenho possível. Por quê? Porque está focado, começa a construir a confiança, presta mais atenção, consegue lembrar das informações melhor. Tudo é uma relação de causa e efeito. E manter esse estudo estratégico, ou tático, por assim dizer, nessa reta final, ajuda muito a conseguir o melhor resultado possível. Acessem lá o JUS21, baixem o e-book de questões, porque vocês vão ler o CDC, ou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lê uma vez, lê duas vezes, lê três vezes. Leu? Vai nas questões e bate nas questões. Terminou? Assiste as aulas lá da Mega Revisão. Assiste as aulas do curso do JUS21, se você for aluno. Reforça o aprendizado. Refaz as questões mais uma vez. Vai dar uma dor na tampa da cabeça, mas na hora da prova, vocês vão ver a familiaridade dos assuntos. Vocês vão ler os anunciados e vão dizer, eu vi isso, eu estudei isso. E vão marcar a alternativa correta. Eu estou falando aqui de 12 pontos. 12 pontos. Se vocês precisam chegar a 40, acertar 12 pontos é muita coisa. Cada pontinho na prova vale muito. E conseguir esses 12 pontos só em uma semana de estudo, não tem fórmula melhor de preparação agora para essa reta final. Beleza? Vamos estudar que a aprovação está chegando. Valeu!